Percebe o bem A gente carioca hoje está aqui entrevistando uma pessoa que eu tiro o meu chapéu Como jornalista, como produtor, enfim, é uma pessoa que O que tem esse tamaninho aqui tem de grandeza como mulher e como profissional Lua, como é que você sempre trabalhou com celebrity, né? Conta pra gente como é que é isso e hoje você está aqui prestigiando um colega seu que está lançando um livro Chamado Valmir, né? Valmir Marateli E ele também está falando sobre os cliques, sobre essa fama que algumas vezes é ilusória Que hoje em dia com tanta rede social, mídia social, as pessoas se iludem, né? Conta pra gente como é que isso aconteceu, como é que você como jornalista acompanhou esse desenvolvimento da tecnologia? Bom, eu sou uma jornalista de mais de 20 anos de profissão Sou de uma época que a gente escrevia muito, vim de revista, vim da Editora Abril Depois eu caí na internet, né? Trabalhei no site Ego 10 anos E realmente a internet, ela mudou tudo Ela mudou desde a linguagem jornalística até a maneira como a pessoa vira famosa Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em saber quantos seguidores ela tem nas redes sociais Do que o potencial dela como profissional, né? É muito louco isso, onde vai parar eu não sei Só que a gente tem que se adaptar às novas mídias Assim, pro jornalismo, o que eu gosto de fazer Eu acho que durante esses anos todos de profissão O que eu achei sempre mais fascinante foi a possibilidade de conhecer pessoas Histórias de vida, pessoas que se superam Que do nada, do limbo, viram, se redescobrem Então esse é o grande fascínio da profissão Eu acho que isso não vai acabar Eu acho que pessoas, descobrir histórias ainda vai existir Mas a internet mudou muito a linguagem do jornalismo E só o futuro dirá que vai acontecer, né? E, assim, falando sobre likes, né? Sobre essa coisa, essa mídia As pessoas estão até perdendo emprego Porque não tem a quantidade de likes que deveriam ter Isso não estou falando só de artista, não Estou falando de todos Porque, por exemplo, você faz um teste para uma empresa grande Se você não tem, e tem um produto para vender Se você não tem muitos seguidores Já soube gente que perdeu emprego, que não conseguiu a vaga É verdade, o que acontece? Hoje em dia, por exemplo Se a gente faz uma entrevista com uma joalheira Até eu conheço uma joalheira que me deu esse exemplo Eu fiz uma matéria, a primeira matéria que eu fiz com a Lídia Adana Foi para a Revista Contigo em 1998 E hoje ela fala Luciana, olha a diferença Eu fiquei famosa, ela se tornou famosa E eu dei várias entrevistas para vários veículos Mas hoje em dia, a maior propaganda é o boca a boca E de onde vem esse boca a boca? Através das redes sociais Através dos likes Assim, por que que acontece? Com a internet as pessoas não leem mais nada Por que que você vai comprar uma revista, entre aspas Se você tem à disposição tudo ali? Você hoje lê uma entrevista num ônibus No carro, tudo com celular Então, realmente, consequentemente Se a pessoa tem mais likes e vai falar do seu produto É óbvio que essa pessoa tende, essa marca tende a vender mais, né? É Para a sua fiabilidade É, mas tem uma coisa que também as pessoas podem comprar os likes, né? Ah, bom, isso aí é verdade Mas isso já é provado pelos estudos de internet Que comprar likes é a maior furada do mundo Então, o interessante realmente são aquelas pessoas que são famosas pelos likes que ela tem Mas, eu acho que a cultura popular, ela tá se empobrecendo, sabe? Porque o que realmente é A gente vê tantas personalidades de mídia Que não tem o que falar Vazia Que são tão famosas Gente, você vê ali a rede social de vários youtubers E vai entender porque o cara é o segundo mais famoso do mundo Quer dizer, isso é o meu ponto de vista, né? Bom, Lua, eu tenho um prazer muito grande de te entrevistar Já fui muitas vezes entrevistada É Nos editoriais Tudo que a Lua fazia Enfim, eu Graças a Deus Eu tiro o chapéu Por ser uma coisa de qualidade, né? Ser uma matéria de qualidade E eu hoje Só queria te dizer Te gosto muito Te amo e desejo pra você tudo de bom Um sucesso Daqui, ó Obrigada Sucesso pra vocês Pelo belíssimo trabalho E é isso aí Siga em frente Não desista Que todo mundo tem seu lugar ao sol Eu me espelho em você, ó Obrigada Boa sorte, tá? Gente carioca Invadindo a sua casa Com cultura Com conteúdo É isso Percebe o bem